Oi pessoal, tô aqui hoje pra honrar uma tradição do esporte brasileiro. Meu Deus, ele zerou a vida dele. Todo mundo sabe que quem faz três gols pede música no Fantástico. E quem ganha três prêmios no esporte? Hein? Eu estou aqui pra fazer o comunicado oficial. Tadeu Schmidt! Se alguém aí ganhou três prêmios, pode pedir música agora! E aí, Tadeu Schmidt, tudo certo? Vencemos três armagedões consecutivos. Então, nada mais que merecido, não é pedir música no Fantástico. Então, toca pra gente aí a música Tropa de Elite da banda Tijuana. É nóis, tamo junto! Fala, José Mário Dema. Concordo com você. Lá na hora, passou da hora, a gente vai pedir música no Fantástico. E a música, concordo com ele, tem que ser Tropa de Elite do Tijuana. Que é a tropa de elite que comandou esses três últimos armagedons. Então, Tadeu Schmidt, toca pra nós aí. Valeu, um abraço! Concordo com vocês. Esse tricampeonato do Armagedon que a gente trouxe aqui pra lista da área 43 é muito importante. Acredito que é um feito que a gente vai recordar durante muitos anos ainda. A escolha da música do grupo Tijuana, ali, Tropa de Elite, eu acho que é muito pertinente. Porque foi exatamente esse o espírito que todos nós, pilotos do Top 20, escolhidos pra representar a área 43 do Armagedon, foram até Canto Grande. Agora o bicho vai perder! Tô chegando em bicho, tô chegando em era de bicho. Pode parar com essa marra, pode parar com essa marra, pode parar com isso. Chegou! Tropa de Elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral, também vai pegar você. Tropa de Elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral, também vai pegar você. Tropa de Elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral, também vai pegar você. Tropa de Elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral, também vai pegar você. Chega pra lá! Chega pra lá! Chega pra lá! Tô chegando e vou passar, chega de repente, vai ser diferente. Sabe na minha frente, meu irmão! Não, não fico isso não! Tô chegando em é de ladrão, porque quando eu pego, levo pela mão, não mando recado, eu vou na contrabão. Tudo dá bobeira, não, cê tá na minha mão, segunda-feira é só história pra contar. Não tenho ideia, não, não quero confusão, mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar. Quem diz que a criança chora, mas a mãe não escuta e você nada pra fora, mas a bala te puxa. Hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu, a diferença que eu vou embora, mas eu levo o que é meu. Tropa de Elite, osso duro de roer, pega um, pega geral, também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de roer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de roer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de roer Pega um, pega geral e também vai pegar você Muro de concreto, bom de derrubar É de rua na pau, vai quebrar Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar Pega você, vai pegar você É de bobeira Ganhamos Foi com dificuldade Não tínhamos a mesma velocidade Respira, tá cá Respira, respira, Zagã Mas tínhamos o coração É pra você Vocês sabem quem são Não preciso dizer mais nada Vocês vão ter que me engolir Tudo mais bem? Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho